Gente, eu sou o Mateus Viana E no vídeo de hoje Aqui se faça a luz E hoje vai ser de novo É o Diablo Episódio 4 Né meu bem Temos aqui A nossa vida A nossa vida A nossa vida Eita A peixe ali Então já deixa Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E se você me der algum vídeo maratona Mateus Viana Que damos 4 vídeos por semana Segunda, quarta e sexta Ai vocês me deram a gente não pode perder nenhum Vamos ler O episódio de hoje Ai gente que falou Que isso meu amor Que isso Fica aqui na minha janela Fica aqui na minha janela Ai mãe Ele olhando aqui fazendo Oh meu Deus Então vamos ler O desenrolar O desenrolar do episódio Quem quiser bater print Tá difícil Tá difícil de me acertar nesse jogo Né? Então hoje eu lhe darei mais uma chance De me acertar Hoje você vai ter 5 minutos Do paredeiro balde Com um copinho Então você ganha dica E o x Assinado É o Diablo Eita que aí Temos aquelas dicas né? Procrastinar e já ouvir o Love Song Estão ouvir chorando Música de romance Quem achar quais cantores Escreve ai nos comentários Pra me ajudar Porque eu não me sentir Viu? Vocês vão ficar ai Vocês vão comigo Só tem 5 mesmo E a prova é lá no quintal hoje Lá no cenário de terror Eita meu povo Eita meu povo Eita meu povo Eita Olha ali gente Quem tá Feste Já peguei o cronômetro gente Já indo lá fora pegar o cronômetro Já peguei Ó Vocês viram a série do meu celular pra mim? Vamos botar do pai né? Na verdade E ó Cadê o cronômetro? Vou pegar aqui o cronômetro com vocês Tô cego gente Ai eu procurei no cronômetro É 5 minutos Gente Eu botei 50 mil anos Carmo 5 minutos Antes eu vou só mostrar aqui pra vocês Como é que funciona a prova Vou fechar essa porta aqui Eu tenho medo aqui Mas eu vou deixar ela aqui numa Pré Abre Porque como o vídeo tá vendo ali Então meus cintão aqui A minha testa tem que fechar Que uma racha que ganhou ali O bicho Aí 5 minutos E a gente vai ter que levar o copinho Até Lá Eita Vamos ligar o cronômetro E vocês vão fazer comigo 3 2 1 Valendo Correto gente A prova parece fácil Mas levar copinho por copinho Não Não é viu 5 minutos Gente eu dei pausa Porque eu vou agir daqui Uma coisa quebrou depois A distância não é daqui E o celular Então vamos lá Facilitou pra mim Mas dá pra né É né Mas dá certo Então vamos lá Aqui é o cenário que chegou 3 Continuando O cronômetro tá em 4,40 Já 4,40 4,40 4,20 Tá 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 Ai meu Deus Tá Deve ser pra vocês Não Devia ter batado no mundo Gente do céu Sim Vocês estão tendo aí a aula Se inscrevam aí nos comentários Quais os tipos de vídeo que vocês querem Tá Gente Vai dar certo Prova Prova mata um Se ela vai aplicar quando for a hora Tá caindo Ai gente Vocês estão aqui Ao vivo E agora Comigo Què E aí É Muito Arx Bande! O cachorro! Chega lá! Na noite! Vem, Bande! Vem, Bande! Vem! Vem! Vem, Bande! Vem, Bande! Eu peguei ele pra ver que ele morreu! Muito chato, é? Ai, gente! Eu acho que ele tá aqui todo! Eu acho que ele vai conseguir fazer um minuto! Meu Deus! Eu vou lá na casa! Vem, Bande! Vem, Bande! Vem, Bande! O povo do Mãozinho! O Vila, um picô, que eu tenho! Eu acho que é velho! Não, deixa a mãe! Calma aí! Vou botar muito aqui! Vou botar mais legal! Gente, a produção mandou acrescentar mais dois minutos porque... Eles viram que não é tanto possível, assim, fazer essa magia! Então, eu vou botar aqui a musiquinha pra vocês, né? Pronto! Tem que tá correndo! Não sei se eu vou botar com os pés! Não sei se eu vou botar com os pés! Não sei se eu vou botar com os pés! Não sei se eu vou botar com os pés! Não sei se eu vou botar com os pés! Ai! Meu Deus! Vou botar com os pés! Vou botar com as minhas nascidas! Eu vou botar o narufa aqui, né? Ou vou botar com as minhas nascidas! Vai deixando mais Vai ser galo mesmo 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 E agora a gente vai pegar a dica e chuta alguém. E aí E aí O gajo mora em Fortaleza. Ai, gostei. Gostei, gostei, gostei. Ai, que legal. Vamos chutar. Agora, já tem o nome meio chutar. Ah, não. Vamos ver se é lauana tradutora, se for. A gente chuta. Depois de muitas pesquisas, olha o cheat de hoje. Matuí. Matuí mora em Fortaleza, gosta de procrastinar e já chorou com uma música de amor. Todos nós, né, praticamente? Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E, né, Bel, vamos ver mais. Eu sou a Matheus e a Ana. Temos quatro vezes por semana. Na segunda, quarta e sexta. Aí tem que ver na noite e você não pode perder nenhum. Gente, eu, depois dessa prova de hoje, eu tô sempre bravo. Já é uma noite. Já tá dormindo. Duplo. Duplo. Eu vou chutar e já já eu tô de volta. Duplo. 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 Rapaz, Maria... É? Galilão! E aí também! Tchau!